Olá hoje estamos fazendo uma toca de motoqueiro coloquei na máquina 140 pontos selecionados um sim não regulagem 0.1 estou trabalhando com dois fios essa toca começa do pescoço em direção ao topo da cabeça então fazendo uma barra meio larga eu vou fazer aqui 40 carreiras de barra normal a alavanca de deslocamento no p ou mais próximo do p já que eu estou trabalhando com um sim um não então as agulhas se intercalam perfeitamente se estiver fazendo outro tipo de malha verifica a posição dessa alavanca para que as agulhas não se choquem 40 carreiras a me aumento a regulagem para dois e vou tecendo até chegar o momento da viseira com 130 carreiras chegou o momento da viseira de nós fazermos uma separação para a colocação da viseira uma forma de fazer esse essa divisória é remalhando os pontos e depois recolocando ou fazendo uma separação com fio de outra cor a costura vai ser na parte traseira então a minha viseira é nas agulhas centrais aqui eu localizei 70 e 70 então o meu zero aqui está na metade da malha conto para o lado direito e para o lado esquerdo a mesma mesma quantia de carreira de agulha com um fio de outra cor contrastante o meu aqui não é então com um fio de outra cor contrastante vamos fazer uma separação manualmente vamos tecer alguma uma carreira com esse fio contrastante preferencialmente sem nó conto de um lado vão ser 70 agulhas de viseira então conto de um lado trinta e cinco e começo a tecer deixo uma sobra na lateral aqui para facilitar depois a retirada faço uma carreira apenas nesses 70 pontos centrais vou tramando uma máquina uma frontura sem puxar muito sem deixar muito folgado apenas para eu conseguir visualizar onde é que é o ponto depois para o acabamento estelim para o acabamento você pode ser visto na minha parede e se dois elas são simplesmente per gevão amizade eu vou chegar até o final dessas setenta agulhas centrais e vou fazer mais uma carreira de fio de outra cor aqui no meio essas duas carreiras serão independentes eu não posso fazer uma continuação de uma para outra então eu coloco outro fio de outra cor na extremidade e refaço também os pontos eu prefiro fazer em duas carreiras de fio de outra cor porque nós temos acabamento tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da viseira se eu quiser de repente tirar o um dos fios de outra cor eu não perco os pontos da parte de cima então tramo novamente mais uma carreira fazendo nessas que já depois esses fios do início e do final eu pego um remalhador ou alguma ferramenta e coloco eles para dentro pesco eles para ir para dentro da malha para ficar para dentro da máquina e frontura para que não engate no carro na hora que eu voltar a trabalhar normalmente eu vou fazer todos os pontos até os trigo 70 de viseira e já retorno com vocês terminei então de fazer duas carreiras de fio de outra cor na parte da viseira agora é só continuar tecendo e aí e aí Fiz 190 carreiras, agora nós vamos dividir para os gomos. Essa precisa ser ajustada na cabeça, na parte de cima, para não incomodar o capacete. Então, eu costumo fazer dois gomos. Divido a minha toca, aqui eu tenho 140, eu divido em duas partes. Nós vamos fazer duas partes. 140 por 2, 70. Mas, a costura não vai ser no meio. Um gomo não vai ser a divisória dele no meio. A parte da frente vai ser arredondada. E a parte de trás vai ter a costura no meio. Então, 70 eu deixo justamente aqui na frente. É a mesma quantia de pontos que nós tínhamos para a viseira. Praticamente a mesma. Não é uma regra. Se eu ponho mais pontos na máquina para uma próxima toca, não quer dizer que a metade seja viseira. Deixo 70 agulhas centrais para trabalho. Então, as duas laterais eu vou deixar em suspenso. Só que eu trago o carro para cá, para que o fio fique aqui também. Como é que eu coloco em suspenso a máquina? Na Eugin, que é esse modelo, passo do N para o H. E na frontura eu tenho aqui uma alavanca lateral NH. Então, coloco no H aqui e coloco no H no outro lado também. Então, a parte da máquina H, a frontura H. Somente essas duas alavancas laterais já me dão máquinas e frontura em suspenso. Trago o carro para a esquerda. Elevo as agulhas do lado direito até a quantia de 35. Tanto máquina quanto frontura. Agora, nós vamos fazer diminuições laterais. Com o transportador de um, eu levo para o lado uma agulha. Não sobrepondo nessa carreira, eu vou somente colocar uma do lado da outra. Então, aqui, por exemplo, nós temos um sim, um não, um sim, um não. E as últimas aqui, uma eu transportei para a próxima, ela ficou dois. A mesma coisa no outro lado. Carro em suspenso, posso levar o trazer, ele só vai trabalhar a parte central. Porém, como eu não vou ter mais peso, porque o pente embaixo está segurando todos os pontos. Então, essa parte que nós vamos fazer agora, eu vou precisar de pesos laterais. Coloco o gancho, o peso menor. E mesmo assim, eu vou segurando manualmente o centro desse trabalho. Uma carreira, diminuo. Sempre diminuo um ponto a cada carreira. Tanto de um lado, quanto do outro. Queira. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiquei no centro com 40 pontos. Transporto esses para a máquina e remalho. Vamos lá. 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 Vamos lá.